É o Pânico dos Fluxo Novinha vem por cima e trepa 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 Novinha vem por cima e trepa 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 É POC, 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 Se elas querem dar buceta pra ladrão Poc, 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 poc na xerêpa Esse é o desdijador do toque do madera Poc, 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 poc Tá barulhando tudo TEPA 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 Poc, poc, poc,poc, poc na xerêpa Que忘am ir com as trocadas menores que ao clima Os menor que tá de pé sendo bal, tá de pé sendo bal, tá de pé sendo bal Ela não quer dar buceta pra ladrão Ela quer dar buceta pra ladrão Na buceta pra tráfica Ela não quer dar buceta pra ladrão Ela quer dar buceta pra tráfica Cemplo dos Luzs, som ATM atualizado Tchau, tchau.